Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim E os efeitos do teu beijo me deixou assim, assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua do que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um atitude que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Se pra curar o meu remédio é você Uh, Guaia